Fala aí galera, vamos começar mais um dia aqui, um vlog aqui pra vocês, onde podemos dizer que, cara, finalzinho de tarde, tá de boa, deixa eu ver que hora que é, cara, aí, finalzinho não já, estamos chegando na noite, já é 8 horas da noite, entregas noturnas, oi Maria, beleza? Cara, olha a mulher aqui, cara, a Maria, ela sempre vem aqui, quando eu começo a gravar, eu fico olhando por nada, cara, não sei se ela quer participar do vídeo, mas sei lá, deixa eu dar uma ligadinha pro Mega, vou ver aqui, deixa eu ver, beleza, cara, vamos lá, e aí ô vagabundo? E aí, o que que tá fazendo aí, Vendão? Tá fazendo, o cara, o mecânico ligou pra mim, o mecânico liga pra mim e fala assim, o seu caminhão tá pronto, aí eu falei, beleza, mas eu falei, mas caralho, meu caminhão tá aqui em frente de casa, como é que o meu caminhão tá pronto? Ah, tá, tá, é o meu caminhão aqui, aí ele deixou aqui, ó, do outro lado aqui, ó, perto da loja de roupa, tive que mandar trocar os vidros daquele dia lá do policial, é, eu aproveitei e lavei meu carro aqui também, já agora eu vou guardar ele, ele tem entrega já, viu? Sim, eu sei, meu caminhão tá carregado, ah, nem acredita, meu carro fundiu o motor, eu tô com a caminhonete do meu amigo, meu primo Não, mas, você vai acabar arregaçando essa caminhonete, cara, eu não pego carro emprestado, não Deixa eu ir pra aí, então Então vem pra cá, ó, lembrando, o pessoal que tá assistindo o vídeo aí, a gente continua no sistema do Bluetooth aí, cara, o pessoal até no WhatsApp fica ligando aqui, cara É, eu tô falando com você, é WhatsApp tocando, é mensagem chegando É celular, é É o caramba 4, mas a gente fica aqui de boa, então, ó, eu vou aqui na lojinha aqui falar com a Amanda aqui, aí cê pega e vem aqui, é rapidinho Não, beleza, já tô chegando aí, os caminhões já tá carregados, né? Já, 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 já tá tudo, já, já, tá no esquema, já Nossa, esse trânsito aqui dessa cidade? Oi, e aí? Cada vez pior A Amanda perguntou pra você, mandou um abraço pra você Não posso, eu não posso conversar mais com ela, o irmão dela falou o quê? Cara, ela tá com a cara De quem comeu e não gostou, cara Não, tá na tua casa Não, eu tô aqui na lojinha aqui, eu vim comprar uma roupinha mais tranquila Porque se não, cê tá ligado, né? Ah, se não é, o bicho pega Tá com a roupa da praia ainda, que a gente chegou na... Não, não, que isso, que roupa de praia aqui, fi? Tô mais sossegadinho aqui Pronto, agora eu acho que eu tô mais tranquilo Eu deixo Eu não sei se o barzinho aqui tá... Vou fazer o retorno aqui Vai lá, vai lá que eu tô andando aqui, eu só quero ver se eu acho um negócio pra beber, cara Nossa, já vai beber antes da gente sair, velho Tô louco, cara, depois umas par de horas de jornada aí, louco Última vez que a gente foi fazer entrega, cê tá ligado como é que foi, né? O negócio foi tenso Então eu já te apoio a beber antes Ah, o posto tá aberto aqui, eu vou aqui no posto, é rapidinho, já volto Vai, vai, vai indo em casa aí Ou você quiser vir aqui no posto Deixar... Deixar a caminhonete aqui na... Não, tô perfeito da tua casa Cara, tá fechado Lógico de conveniência Fechado essa hora Tá Os caras tão tudo... Ninguém quer ganhar dinheiro, cara Ninguém quer ganhar dinheiro nessa cidade aqui Ô, e agora eu queria falar pro cê, cara Vai dar pra me comprar aquela moto que eu queria Sério? Bah, ainda bem, velho É, e essa última... Que bom pra te... Essa última entrega Essa última entrega Não, e tu ainda vai conseguir comprar a moto Eu tive que gastar mais de 3 mil no... No motor do carro Ah, aquela situação, né? Que nem eu falei pra você Eu vou comprar, mas você viu o tanto que eu economizei, né, cara? Ah, sim Vai ter que deixar de... Vai comer miojo por um bom tempo É Cara, eu não sei onde eu deixo essa caminhonete Deixa em casa aí, meu Deixa em casa aí, meu Deixa aí no canto aí, ó Porque se eu bater ela, né? Não, tu viu o caminhão ali, né? Na frente ali, né? Eu vi, eu vi Deixa ela aqui Não vou botar muito lá pra trás Cadê? Tá aí? Guarda aí? Ah, beleza Não, deixa ali mesmo Vamos lá, agora... Cara, hoje tá escuro Tá muito escuro hoje pra viajar Então, agora, o que que eu tava vendo com o pessoal lá? Você ligou, você colocou no GPS aí, né? Sim, sim, sim Então, beleza Eu falei com o dono da Transur Ele falou assim pra mim Que a próxima carga Ele falou assim que vai ver se libera a carreta pra nós Mas você já coisou a carteira lá Ó a mulher andando aqui no meio da rua Então, essa é a Maria, cara Ela é louquinha, velho Eu começo a gravar Ela aparece na coisa Ela... Ah lá, parou Ah lá Celular no meio da rua, Maria Nossa Meu Deus do céu, cara Eu não sei o que acontece com ela Esses dias falaram que viram ela tomando banho lá na... Na privada Eu falei, xixi Nossa Louquinho, velho Parece você Não Olha ali, o cara quase bateu no outro Isso aí são os motoristas de hoje em dia Então a galera que tá assistindo o vídeo aí Apoia, né? Porque você tá ligado, né? Isso aqui é GTA Na vida real Tá me vendo? Oi Cara, por que você tá dançando com o caminhão? Tem alguma coisa errada Não tem errado Você mandou arrumar? Ele tá dando uma puxadinha pro lado Não é puxadinha Ele dançou e parecia a Gretchen dançando, hein? Tá, mas vamos lá Vamos parar de enrolar Fazer essa entrega Ó, nem sei quanto Fechou com o cara em quanto Ah, essa daí eu fechei bem alto Porque é eletroeletrônico Então, eu falei pra ele pelo menos uns 3 mil Ah, tá Ele tinha falado pra mim Tá me vendo, né? Tô, tô vendo Ele falou assim de 2 mil a entrega, né? Aí eu falei, não, 2 mil não dá, não Ah, não, 2 mil não vale nenhum diesel Então, só que 3 mil é a minha entrega E mais 3 mil da sua Então, quer dizer, são 6 contas Mas vale ganhar nessa brincadeira aí Já paga o motor da caminhonetezinha, ó Fundiu por quê? Não, tipo Não, eu tava andando Daí eu parei no posto Ué, vou botar uma gasolina aqui Aí botei gasolina E fui andando aí do nada Ela parou Desligou o motor e parou Não quis mais funcionar Aí liguei pro mecânico O mecânico falou que tinha fundido o motor Nossa Ah, não, hoje se eu achar um mercadinho por aqui eu vou Vou encostar aqui no... Ah, vou encostar aqui Segura aí Eu não comi nada hoje Quero ver eu atravessar aqui Acho que eu devia ter parado mais lá atrás Acho que ali tá aberto, né? Eu não consigo enxergar daqui Dá, deve tá Aí se eu conseguir Se der esses três mil Eu vou pegar e vou vender a caminhonetezinha E ver se eu compro outro carro parcelado Duzentas vezes Duzentos milhões de vezes, cara Ah, tá aberto Tá, deixa eu ver aqui Olha lá, o posto também tá aberto Ah, cara Falar pro cê Essa semana foi tenso Essa semana foi tenso Eu Seu irmão, hein Igualzinho Só o cabelo Deixa eu ver aqui E agora o que que eu quero? Querer uma cerveja Nossa, tem umas rosquinhas aqui Mas o O João, aquela vez Falou que essas rosquinhas Ele comeu E ficou uma semana cagando no vale Eu vou encher O estoque meu aqui Pra mim ficar sossegado Cara, ó Outro sonho de consumo É uma caminhonetinha dessas aqui Ah, não Isso aí eu acho muito simples, cara Eu prefiro o outro Mas tudo bem Ó, mas se a gente pegar Agora essa Ai, ai Caramba, velho Quase Vai ser atropelado aí Ah, já ser atropelado Aí eu vou ter que ir pro médico Aí já lasca tudo, cara Se a gente conseguir Que ele trabalha mesmo com a carreta O cara Ser firme Não dá pra trás Que nem os outros Não, então Ele pelo jeito Parece ser legal Mas o problema dele É o sócio dele Que começou É, mas a carreta Tem que liberar Pra uns caras Que tem a noção De direção Não sei o que E tal Eu falei Meu, mas a gente Dirige caminhão faz anos Já Eles falaram assim É, você tem que avaliar Porque não é um caminhãozinho comum É mais pesado É, não É a mesma coisa que Nosso caminhão aqui Ah, mas eu falei pra ele Que a gente já tirou a carta No caso Eu já tirei a carta Só falta chegar Só falta liberar Pra te dirigir Não, é Só falta chegar Na hora que chegar a carta É só alegria, cara Não, aquele dia ainda Dos policiais lá Eles fizeram pagar Mais 600 reais Pra poder pegar o caminhão Não, mas é assim Hoje em dia É basicamente isso Você paga É, pra tirar Paga pra sair Assim é o bagulho, velho Nossa, a cidade Tá muito movimentada E a galera Que tá assistindo o vídeo Aí, mano É aquela situação Isso aí é a vida nossa Entrega, noturna Não tem hora Não tem dia E vamos que vamos Tem lugar, né E vamos apoiar Esses vlogs aí Porque você tá ligado, né, mano Não tem o que fazer Você já sumiu na frente Meu caminhãozinho Não tá conseguindo andar Tá pesado, cara O meu agora Com o motor novo Meu motorzinho Tá hipado agora Agora só Só vai Igual diz a turma Não, mas pelo menos Agora Conseguindo mais uns 3, 4 trabalhos Eu consigo trocar de carro Mas também Eu fico naquela, né Vou trocar de carro Vou ficar sem minha Caminhonetezinha Que é meu xodó Aí o cara fica pensando Eu Quando eu for comprar Minha moto Aí se eu for conseguir Eu vou fazer um vlog Pra galera E mostrar Eu ir comprando a moto Se quiser convidar Pra mim junto Não, demorou Demorou A gente vai fazer O esquema, cara Porque eu quero Nossa, eu quero mostrar A conquista nossa Porque ela vai trabalhando O dia que a gente tá Caralho, essa firma aí O pessoal falou assim Que é boa, cara Aqui também, né Tem umas entregas boas E o pessoal falou assim Que se trabalhar pra eles Dá pra pegar uma graninha boa Quem sabe eles não contratam a gente E tem horário, né É horário É das 7h às 5h E de segunda a sexta O problema é que no nosso trabalho Quase nunca tem horário É então Aí esse daí Falaram que paga bem Se pagar mais ou menos Que a gente ganha aqui Ah, aí só vai Essa semana aí Eu já tô querendo Pegar uns biquinhos ali Só pra ver Qual é que é Sentir o drama Cara, outro Aquele dia que o ônibus Que a gente trouxe Eles trouxeram pra cá Depois, né Pra penitenciar aqui Com a metralha Esse bagulho é rica, cara Não quero nem passar E perto mais, né Você tá ligado Que aí é complicado Aí é um negócio pega Filho chora e a mãe não vê Ah, é Aí o pessoal Fiquei sabendo Que só vem os nervosos aí Os caras mais violentos aí Né E você só Ô, rapaz Você ainda tá me acompanhando, né Tô, tô acompanhando Tô vendo que você tá podando geral aí Tá indo embora, cara Aí o meu Nossa, meu caminhãozinho Tá peidando aqui, ó Tá 70 por hora aqui Tá no talo, velho O giro aqui tá Tá no vermelho já Tá muito pesado O cara falou que Pra mim Que se eu quisesse vender Esse caminhão Que ele comprava De minha vista Mas eu não sei Ah, é aquela situação Se você for pra você vender Pra comprar outro Melhor O problema é Tipo, tu vende E depois não consegue Achar um outro igual Ah, não Consegue Ixi Tem aquela feira De caminhão De rolo Que o pessoal tá Tá vendendo Deixa eu ver aqui Ai, ai, ai Caraca, maluco Aí agora começa o trânsito Ficar mais devagar O pessoal começa a fechar O cara começa a frear Ô, mas tem certeza Que tem nota fiscal Essas? Tem, tem Isso aqui não é coisa errada Não, porque o É tudo das Das Caso Bahia Loja 100, né É distribuidor Aí chegamos lá O cara não tem Nem papel do Nossa, aqui tá tudo Cheio de buraco É, mas também Dá uma olhada Nessa situação aqui, cara Espera Ô, ô, louco, mano O cara aí Parou O pare dele Ele continuou Não, mas os caras São malucos Nossa, velho Vai estourar o motor agora Agora não aguenta Ixi Tá peidando Ai Meu Deus do céu, cara Não tem ninguém Aqui na Na cancela É automática É automática Não, mas não tem Não tem cancela Não, mas isso aí Senta ali Tem a câmera ali No início ali Aí faz merda Aqui dentro Os caras já Não, tem câmera Acho que eles vão Liberar assim De boa Só não lembro Onde o cara mandou Deixar o caminhão Acho que é ali Deixar numa dessas vagas aqui Não, tem ali Ali, ó Parte de entrega aí, ó Aqui, meu Vou deixar nessas Vou deixar aí de lado Aqui Eu não vou arriscar Deixar De frente Eu vou fazer bonito Aí faz bonito E bate nas Caraca Tem que mandar lavar Meu caminhão Que eu olho aqui pra ti Bem retinho Ah, vem reto aí Que tu vai entrar na vaga Só vem devagarinho Que tem um poste aqui atrás Vem mais Aí, aí Deu Boa, já? Eu não queria deixar assim Porque, ó Fica a parte da frente aqui Ah, beleza Não, não Já deu pra coisar Deixa eu ver aqui Tá aceso lá Ah, dele Ligar pra ele daqui a pouco Vamos encerrar o vídeo, né? Porque senão A gente não pode gravar A cara dos nossos fornecedores É, então Mas então, galera A gente fez aí O que a gente pôde Tá Vamos dizer assim Que a gente tá tentando Mostrar o nosso dia a dia Então, o nosso dia a dia é esse Entrega de carga Alguns vlogs De vez em quando Curtindo a vida Mostrando que a gente Também aproveita Então, aí Já sabe, né? É Dá pra sentar aquele dedo No like Dá aquela compartilhada E o metralha é feio Eu nunca tinha ficado Olhando pra cara dele Não, não tem essa não Eu sou bonito pra caramba, mano Mas valeu Um abração pra todo mundo aí Falou